E agora, Sabor da Terra! Bom, gente, hoje mais uma receita especial. Eu estou aqui com a Helene, que é de Cambé, e vai preparar pra gente o bacalhau ao forno. Como é que você aprendeu, como é que você pensou em fazer esse prato? Bom, meu pai é descendente português, né? Então, a minha mãe sempre, em ocasiões de sexta-feira santa, em novo, fazia bacalhoada. Com o tempo, eu fui mudando algumas coisinhas. Por exemplo, eu não coloco tomate, porque eu acho que tomate solta água, tem acidez e tal. Então, assim, mas é basicamente da minha mãe. A receita. A receita. E o teu pessoal gosta? Teu marido, os filhos? Gosta, gosta. Tá, aqui nós temos quanto de bacalhau? Acho que quase dois quilos. Tá, dois quilos de bacalhau, que você já dessalgou. Já, o bacalhau, né, como é posta, precisa de uns dois dias, pelo menos, na geladeira e ir trocando a água. E trocando a água. É, de manhã, à tarde, à noite. Tá, você falou pra mim que ele é assado, né? É, no forno. No forno. Então, você não marinou ele no azeite, ainda não? Ainda não. Você vai fazer o que agora? Aí, eu fervi a água. E vai colocar ele dentro? É, vou colocar ele dentro da água, deixar lá uns 15 minutos e tirar. Mas não fervendo. Não fervendo. Eu desligo o fogo e só deixa lá. Então, vamos preparar? Vamos. Vamos começar. Vamos lá. Colocando lá o bacalhau. Isso. Então, ficou 15 minutos, né? Uhum. Bom, nessa água que a gente ferveu e daí desligou o fogo e colocou o bacalhau, agora a gente vai usar pra cozinhar a batata. Mas a batata não pode ficar muito mole, tem que ficar al dente. Senão ela... É, senão depois ela colocar no forno, vai quebrar, né? Bom, agora, enquanto a batata cozinha, eu vou refogar o pimentão e a cebola. Certo. Porque assim eles não ficam soltando muita água. Tá, aqui nós temos o quê? Pimentão amarelo, dois pimentões amarelos, dois pimentões vermelhos e cebola. Duas cebolas ou mais? Não, tem quatro cebolas. Quatro cebolas. É, então nós vamos refogar. Refogar esse daqui. Bom, aí a gente tempera um pouquinho de pimenta. Pimenta do reino. Pimenta do reino. Sal não, porque o sal vem do bacalhau, né? Agora nós vamos refogar a cebola também. Bom, a batata já tá al dente, tá? Bom, os ingredientes já estão todos preparados e agora nós vamos montar a nossa receita de bacalhau pra levar ao forno. É isso? Isso. Então nós vamos colocar o azeite. Azeite é uma coisa que não pode faltar no bacalhau, viu? É. Vai bastante. Não economiza, né? Não economiza. Coloca bastante no fundo. Lindo. É bom uma travessa meio grande, porque a serventa do forninho, então pode ficar vazando. Tá. Aí você vai colocar a batata. É, a gente vai colocar a batata. Mais azeite. E coloca também um pouco, às vezes, de sal na batata. Um pouquinho. Agora vamos colocar a cebola. Metade, tá? Vamos deixar a outra metade pra pôr por cima. Agora o pimentão também, a metade aqui, né? O restante é pra colocar por cima. E vai regando com azeite. Bom, agora a gente vai colocar as postas de bacalhau, com bastante cuidado, pra que elas não se quebrem. Bom, e agora, bastante azeite, né? O bacalhau, se não tiver bastante azeite, ele fica ressecado. Bom, agora nós vamos colocar o restante das batatas por cima. Um pouquinho de sal na batata, né? Até pouco, viu, gente? Agora o restante de pimentão. Fritinho, com a pimenta do reino. Agora o restante da cebola. E agora as azeitonas, em preta. Bom, agora que o bacalhau tá montado, né? Então a gente vai cobrir com papel alumínio. E levar no forno aí por uns 40 minutos, 45 minutos. Tá, e aí ele ficou pronto, serve como? Com arroz? Com arroz branco. Com arroz branco. Gente, ficou lindo, né? Olha só. Vamos cobrir? Vamos. E no final, coloco os ovos cozidos para decorar e para decorar. porque também combina com o bacalhau. Bom, chegou a hora de nós experimentarmos o bacalhau que a Elaine fez aqui para a gente, com todo carinho. Bom, nós vamos experimentar essa delícia que a Elaine fez aqui para a gente. O bacalhau. Muito saboroso. Que delícia, meu Deus. Muito bom mesmo. A Elaine estava falando para mim, gente, que ela prefere pilotar a colheitadeira do que o fogão, é isso mesmo? Cansa menos. Isso porque você ajuda na colheita. Ajuda. Bom, Elaine, obrigada por receber a gente aqui na sua casa. Adorei. Por nada. O prazer foi meu receber vocês. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchau. Tchim, tchim. 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 Legenda Adriana Zanotto